Adivinha, adivinha o que é? É o Spider Car? É o Spider Car, é o Celta do Homem-Aranha. Que história é essa? Deixa eu explicar pra você. Você compra um Celta nesse final de semana aqui na Regino, você ganha um DVD do Homem-Aranha. Mas não para por aí. O que mais acontece? Dentro dessa caixinha tem um cupom. Esse cupom você vai preenchendo, você vai concorrer a 10 aparelhos de DVD e mais 2 Celtas. E tem mais? Tem mais. Você vai ganhar uma camiseta. Isso é muito legal. O que mais? Vai ganhar também pra qualquer modelo, não só o Celta, pra qualquer modelo. O Chevrolet você vai ganhar o IPVA grátis. E agora aproveita esse final de semana por quê? Vai ter o café da manhã também, sábado e domingo aqui na Regino, a partir das 9 horas da manhã. E quem já conhece sabe que é um café da manhã maravilhoso, que eles recebem muito bem aqui os clientes. E tem também uma taxa especial do BGM pra este final de semana. Você vai contar a taxinha? Não vou contar não. É segredinho? É segredo. Pessoalmente o cliente vai ser surpreendido. Você entendeu? Você vai comprar agora o seu Celta. Vai concorrer a mais 2 Celtas, a mais 10 aparelhos de DVD. E detalhe, o preço do Celta a partir de quanto? O Celta a duas portas, básico pela internet, a partir de 15.290 reais. Agora, olha, realmente é uma verdadeira festa que eles vão estar fazendo pra você. Esse final de semana, café da manhã. Você que comprar o seu Celta vai ganhar camiseta. Você que comprar qualquer Chevrolet vai ganhar o IPVA. Exatamente. E vai participar dessa super promoção, não é isso? É isso aí. Aqui na Eliseu de Almeida, no 405, no Butantan, no telefone 3721.000. Você entendeu? Spider-Car, promoção do Homem-Aranha, ao contrário Celta, é aqui. Café da manhã? Isso. Na Regina Benítez. É aqui, com certeza.